O bom Deus, Criador, a Seu Filho enviou Afim de nos dar a eterna retenção Pelos nossos pecados Jesus suportou Morte de cruz que nos trouxe a salvação Oh quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz, por nós a vida deu Ela voou-nos pelo Seu amor Justificou-nos no sangue que perdeu O pecado em todos a morte gerou Ninguém dessa lei se podia libertar Sobre a morte, o Filho de Deus triunfou Ele surgiu para nos justificar Oh quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz, por nós a vida deu Ela voou-nos pelo Seu amor Justificou-nos no sangue que perdeu Cristo triunfalmente subiu para os céus E assim votará E assim votará Soberano é Senhor Levará para a glória os filhos de Deus Eles darão o Seu Reino de Esplendor Oh quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz, por nós a vida deu Ela voou-nos pelo Seu amor Justificou-nos no sangue que perdeu Legenda Adriana Zanotto